Música Estamos de volta com o segundo tempo de Fos Futebol Clube e Fos Cataratas Até aqui, Fos Cataratas vai vencendo por 1 a 0, gol de Dulce a 35 minutos E está valendo, sai de... a Jaísa joga atrás com a Periquito Decisão do Campeonato Paranaense de Futebol Agora sim, Paulinha, Periquito vai lá A bola levantou o pé um pouco demais, a Camila foi malandra, foi e saiu Arbitragem dá Saiu a Kit número 3 para a entrada da Morgana Morgana número 7 no lugar de Kit Tá aí a Laís 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 vai levantar na área, levantou com perigo Gol, viu o desvio da Dulce, a bola saiu 1 para a equipe do Fos Cataratas, gol de Dulce, 0 para o Fos Futebol Clube Instantes iniciais Com a Ana Patrícia Tá aí, sobrou lá na Suelen Cortou para dentro, veio para cá, encostou Periquito, abriu boa bola, aqui na direita Que tentou A Número 5 que é a Jaís Não É sim, tá certo, Jaís Finalizou Tiro de meta para a equipe do Fos Cataratas A Michele Michele Sai jogando lá na direita Com Verônica Verônica lançou Jogou na frente, na direita Vai lá A Rafinha Ficou na marcação Suelen não domina A bola sai Pertence à equipe do Fos Cataratas Que joga de azul Você que chegou agora Enquanto o time do Fos Futebol Clube Joga de branco Vai lá Rafinha Lançamento Morrível A bola chega a sair Não, houve o escanteio Por isso que eu achei o chute muito ruim É que houve o desvio Daqui não percebemos Lembrando a você Estamos transmitindo aqui no jogo do campo Do Triângulo Onde não tem arquibancada Não tem caminho de imprensa Estamos aqui ao lado do gramado Na altura do próprio gramado E nosso Giovanni Benaco está lá em cima Com a câmera Mas nós estamos aqui Vendo tudo De baixo Por baixo No mesmo nível Vai lá Chayane bateu forte Totalmente errado A bola saiu A tiro de meta Quem vai cobrar é a Ana Patrícia Para a equipe do Fos Futebol Clube Que teve uma mudança Saiu a kit número 3 Entrou Morgana número 7 Ana Patrícia Joga na direita Passa por todo mundo Não passa pela Jaísa Desvia de cabeça Vai lá a Cris Ganha na raça Joga na esquerda Com a Suelen Põe no chão Toca rasteirinho Vai a Cris de novo Para lá Para cá Vai jogar atrás Juliana Periquito Boa bola Vai virar Bateu Para fora Foi A Jaísa 1 a 0 Resultado do primeiro tempo Bola vem no meio Bate e rebate Sobrou com a Paulinha De cabeça A Juliana ganha Mas perde A Rafinha domina Laís limpa Lançamento na esquerda Para a Bianca Brasil Vai lá Cruza Levantou na área Com perigo Suelen tirou Sobrou Nossa Rafinha perde Um gol incrível Dentro da área A Rafinha A Rafinha joga Errado Para fora Bola no meio Com Suelen Vai levando a Suelen Põe no chão Boa bola Procurou a Cris Vai brigar Ganhou a Cris Brigou Outra vez Não Agora sim Camila não pega Vai sobrar com a Juliana Joga atrás Com a Aniele Periquito Essa é a Ilana Pará A Catiele Joga com A Periquito Periquito com Paulinha Aqui na direita Paulinha vai pra cima Sobrou Com Olha só Com a Leidiane A bola vem Saiu Lateral Para o Fos Cataratas Já Isa Já Isa Levou o cartão Amarelo Por reclamação 1 a 0 Fos Cataratas Gol de Dulce Verônica Joga pra fora A bola pertence ao Fos Futebol Clube Lá vai Paulinha Paulinha no meio Sobrou Para a Fos Cataratas Não deu Agora Houve a falta Arbitragem Deixa seguir Rafinha Chayane Laís Joga na esquerda Chayane Livre Joga lá Pra cá Passou Bianca Defendeu Ana Patrícia Mais uma bola Desperdiçada Pela Bianca Bianca Que anda numa fase Muito ruim E não consegue fazer o gol E não consegue fazer o gol Defesa da Patrícia Ótima defesa da Ana Patrícia Escanteio Bianca vai cobrar Sete minutos Michelle Michelle Saiu Saiu Joga atrás Laís De novo De novo Saiu As mãos da goleira As mãos da goleira na Patrícia Camila Errou Rafinha Errou Até que o árbitro marcou Eu acho que deu até uma falta Porque o auxiliar não marcou o impedimento Então Sai jogando Aí Paulinha Joga atrás Com a Aniele Vai É O Fernanda A Fernanda cabeceou Houve a falta Dada aí Então Tá aí A Bruna A Bruna Vai levantar Levantou Na área Boa Bola Não Fica com A goleira Michelle 1 a 0 Vai vencendo A equipe Do Fos Cataratas Gol de Dulce A 35 minutos Do primeiro tempo Houve um empurrão Deslocamento Não foi Camila Passa pela primeira Tem 4 a marcá-la Jogou pra Rafinha Pode bater Outra defesa Sensacional Da goleira Na Patrícia Cara Cara E o Fos Cataratas Vai perdendo Gols Perdeu 5 6 gols Inclusive Uma penalidade Com a Bianca Brasil Que jogou pra fora Isso pode fazer falta Mais tarde Principalmente que o time Do Fos Cataratas É um time Mais idoso Um time mais lento E os jovens Da equipe Do Fos Futebol Clube Podem na base Da correria Leidiane Chega junto Lá Com a Juliana Houve a falta Arbitragem na marca Só lateral Lateral com Suelen Suelen Jogou atrás A Laís Verônica recua Vem a Michelle Tira de lá Boa bola Da Dulce Ganha lateral Tocou na Suelen E a lateral É para a equipe Do Fos Cataratas Leidiane Houve o toque Sobre a Rafinha Arbitragem está marcando Falta Vai lá Verônica Sem pressa Nenhuma Tá aí A Leidiane Jogou na frente Boa bola Com a Rafinha Pode cruzar Demorou Jogou atrás Agora sim Leidiane Sobrou Tá aí a Jaísa A Paulinha Aparece aqui Ela procura A Cris Lá embaixo Completamente Livre E a Suelen Perde o pique Mas chega Domina Vai no fundo Pra lá Pra cá Vai cruzar Se perde Com bola E tudo É Tiro de meta Para a equipe Do Fos Cataratas Michelle Vai repor Você está Na televisão Canal 10 Acompanhando A decisão Do campeonato Paranaense De futebol Feminino As duas equipes De Foz Fazendo A decisão No primeiro jogo Foz Futebol Clube Vencia por 2 a 0 Perdeu alguns gols Ufa As cataratas De virada Fez 3 a 2 Olha aí a Bianca Brasil Tem duas a marcar Ela tocou Ninguém entendeu E ela tocou Errado realmente Daí cortou E jogou Lá na direita Paulinha Boa bola Com a Jaísa Vai entrar na área Chegou Leidiane Joga de bico Pra fora Escanteio Escanteio Para a equipe Lateral Não Escanteio sim Escanteio Para a equipe Do Foz Futebol Clube Levantamento Vai ser feito Na área Todo time Desce Levantou Boa bola Não Pra fora Direto pra fora E assim Vai perdendo Oportunidades E pelo menos Empatar o jogo Quem sabe no final E tentar a virada Lembrando que 3 a 2 O primeiro jogo Vitória por um gol Da equipe Do Foz Futebol Clube Teremos Penalidade E vitória Por dois gols Do Foz Futebol Clube Será o campeão Outro resultado Empate Ou vitória Do Foz Catatas Que está acontecendo O time do Gesi Damasceno Leva mais uma vez O título de campeão Paranaense De futebol Feminino Michele Levantou Passou Para todo mundo Arbitragem Está marcando O toque Da Periquito Houve a falta Vai lá Verônica Olha para cá Para lá Não tem Todo mundo Indo para o centro Aberto Está aqui A Bianca Brasil Na esquerda A bola Vem até aqui Talvez Há o desvio Dulce Houve o corte Chayane Chayane Levantou Cruzou Não Bateu na Juliana Sai A lateral Lateral Para a equipe Do Foz Cataratas Vai lá Adai Adai Joga na esquerda Com a Bianca Bianca protege Paulinha tenta Não Cruzamento Cortou a zaga Chayane E houve a falta Ela não deu Chayane esticou a perna Atingiu A Lu Aí eu Para cá Para lá Laíse Está cercada Ele marca a falta Da Jaíza A Jaíza não gosta Mas a falta Está marcada Laíse Ali Deixa com a Fernanda Fernanda Com toda a sua experiência Jogou no Japão Jogou na China Levanta na área Ouve o desvio A Rafinha Jogou Para trás Sobrou com a Bruna Periquito A Bruna Limpa Bem para dentro Faz o lançamento Verônica Com tranquilidade Mas a bola É A Chayane Pegou agora Pegou A Cris Aí O que que o árbitro Marcou Ela cobrou Atrás do árbitro Não precisa apitar Não tem barreira Levantamento na área Bateu Rasteiro Chayane Faz o lançamento Agora a bola é perigosa É a Rafinha Ela é veloz Vai Rafinha Entra na área Vai bater Bateu Ana Patrícia Faz a defesa Aniele Aniele Piper Abre aqui na direita Com Paulinha Outra vez Aniele Tira daí Joga lá na frente Procurando A Cris Era Jaísa Sobrou para a Morgana Vai no fundo Levantou Não Jogou rasteiro A Leidiane corta A Suelen domina Tem marcada A Camila Joga na esquerda Lá é a Catiele Sai Boa bola É uma dupla forte Suelen e Catiele Pela esquerda Tá sendo muito pouco usado Esse Mestégea Agora cruzou A bola saiu Tiro de meta O árbitro não apita Só faz sinal com a mão Quer dizer A jogadora tá de costas Fica esperando Ver o que vai rolar Árbitro meio Tranquilo demais Estamos com 15 minutos Jogados Neste segundo tempo 1 a 0 Fosso e Cataratas Resultado que vai dando O título de campeão Rafinha Aí Errou A jogada mais fácil Duas contra uma Perdeu Suelen vai descendo Levanta a cabeça Puxa pra lá Pra cá Lançamento Errado Leidiane cortou Você está na televisão Canal 10 Um jeito inteligente De fazer TV A bola vai na frente Cruzamento Da Cris Totalmente equivocado Tiro de meta Que Michele vai repor Você está nos acompanhando Aqui na TV Fosso Futebol Clube E Fosso Cataratas Que tem de time de Fosso Aqui não é fácil Futsal Futebol feminino Futebol de campo Vai lá Jaísa Toga na direita Com a Morgana Vai tentar o cruzamento Cruzou Fraco demais Um Michele Tiro de meta Para a equipe Do Fosso Cataratas Cobrou a Michele Joga na esquerda Houve um empurrão Da Bruna Ela não tocou Sobrou com a Bianca Brasil Sai Paulinha firme Aqui Aqui na nossa frente O bicho pegou Bola no chão Realmente E ele faz questão Dois metros Para trás Para trás Aí a Bianca Já joga mais longe Volta para cá Bruna Periquito Procura alguém Não acha Joga lá Dentro da área Cortou a Fernanda Cobrou Sobrou Periquito de novo Lá embaixo Recua Coniele A Piper Vai jogar com a Juliana Não Suelen agora Não alcança Bola sai Fernanda Levanta a cabeça Procura o contra-ataque Camila Não deu Arbitragem está marcando Falta da Camila E o Gesi Grita de lá Camila vem marcar Lembrando que O time do Fosso Cataratas Está praticamente desmantelado Hoje apenas uma jogadora Na suplência Que é a Carolina Carol Tempo técnico Para de novo o jogo Está correto agora Estamos aí com Dezoito minutos Então Vamos a parada técnica E voltamos já Depois da parada técnica Arbitragem Está dando condições de jogo Já sai jogando A equipe do Fosso Futebol Clube Suelen atrás Aí Quem está É a Niele Piper Joga com a Paulinha Ela de novo Marcado A Rafinha chegou A bola passa Tranquilidade para a Fernanda Chayane Saiu da Jaísa Outra vez Fernanda Levantou Bianca Brasil Com toda a sua experiência Ele marca a falta Ele marca a falta da Paulinha Sobre a Bianca Brasil Vamos ver A bola é do Fosso Cataratas Verônica sai lá da zaga Vem aqui para levantar lá na área Vem, tire fazer o Paranaense E vai fazer de novo É Esse miolo de dentro Tá, e a Verônica levantou na área Houve o corte contrário Vai ficar com a Ana Patrícia Tranquilidade Camila chegou lentamente Só para coçar E ela sai jogando muito forte Não vai dar para ela Não deu Lateral Vai entrar a camisa número 15 No Fosso Cataratas Que é Laelen Número 15 Vamos ver Cortou a Aniele Lateral para a equipe do Fosso Cataratas 1 a 0 23 minutos de jogo Leidiane Vai lá Sobrou com a Fernanda Joga errado A bola saiu Lateral para a equipe do Fosso Futebol Clube Número 2 é Paulinha Para a entrada da Laelen 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 15 A bola está lá Pertence à equipe do Fosso Futebol Clube Vai lá A Suelen Cris Suelen de novo Escapuliu Não joga bem hoje A equipe do Fosso Futebol Clube Depois de um primeiro tempo brilhante Na primeira partida Hoje não Não se encontra Não atacou Firme A Michele Não fez praticamente Nenhuma defesa Então as coisas estão realmente Difíceis para a equipe do Fosso Futebol Clube Agora Tirou a lateral direita Paulinha Que jogava bem Para colocar Laelen Porque a Laelen É meio atacante Então dá um pouco mais de agressividade A equipe do Roberto Costa Vamos ver Se na prática Acontece o que a teoria está recomendando Passa por todo mundo Bianca Protege Sai do primeiro Boa bola Com cruzamento Camila faz 2 a 0 Camila Depois do cruzamento Perfeito Armação de jogada É 25 minutos jogados Do segundo tempo A Bianca Brasil Foi Lançou Com perfeição A Rafinha Foi no fundo Cruzou o rasteiro Passa por todo mundo A Camila faz 2 a 0 Situação Muito difícil Agora Do Fosso Futebol Clube Tem que fazer 3 gols Virar para 3 a 2 Para levar Para os pênaltis E não está jogando Bola Para isso Jogou a Morgana Vamos ver a Fernanda Tira de lá Cortou Vai Aniele Boa bola A Juliana Abre lá Para a Suelen Suelen Vai no fundo Vai ter que fazer Uma jogada Faz jogada de efeito Perfeita Para a Catiele Vai cruzar Bateu Direto Passa perto Com um perigo Diria que foi A primeira Boa jogada De ataque Com Suelen E Catiele É por aí Paulinha está saindo Então para a entrada De Laelen Camisa número 15 A Lala Tá aí Michele Vem com Chayane Desvia bem Vai para a Bianca Brasil Aniele chega primeiro Bruna Periquito Sai da primeira Da segunda Joga atrás Aí a Pará Tirou Jogou lá na frente Leidiane Chega primeiro Joga na frente Laís Prendeu Saiu da jogada Boa bola Dulce Jogou na frente Leidiane Laís Vai cruzar Vai cruzar Laís Perna esquerda Camila Para fora Perdeu Uma grande Chance A Camila Para fora Camila Perdeu Três Gols Hoje Incríveis É Não poderia Seria Seria A última Gota d'água Aí vai A Jaísa O Jaísa Ouve o toque Desviou Periquito Recua Aniele Tira Pará Tira Saiu A Fernanda E ela Fica Bronqueada Com A Laelen Verônica Chaiane De novo A Laelen Fez uma Falta Lá na Fernanda Veio aqui Fez outra Na Chaiane E já leva Uma bronquinha A próxima Amarelinho Em 30 segundos Ela fez duas Faltas Verônica Bianca Brasil Chaiane Está na Esquerda Fez Frescura Mas errou Acertou Depois Lá Vai A Chaiane Fazendo Graça Passou Por duas Três Levantou É A Rafinha Desviou Ficou Com Ana Patrícia Fernanda Sal Dulce Lançamento A bola Sobrou Com Camila Leidiane Suelen Bruna Periquito Lançamento Para Catiele Chega Fernanda Joga Para Lateral Lateral Para a equipe Do Fosf Futebol Clube 2 a 0 Para a equipe Do Fosf Cataratas Um gol De Dulce No primeiro Tempo Um gol De Camila No segundo Tempo Bruna Você mexe Muito A Bruna Periquito Mas Tem poucas Opções Vira Tudo Boa Bola Jaísa Domina Vai No fundo Marcada Pela Chaiane Lateral Fosf Chaiane Com muita Disposição Fazendo A parte Da irmã Gêmea Que hoje Não joga Nath Que cumpre Suspensão Por terceiro Cartão Amarelo Então Está aí Levantamento Cruzamento Outra vez Lateral Para a equipe Do Fosf Futebol Clube Bola lá Com a Verônica Tirou Bianca Brasil Falou Sobrou Com a Laís Boa bola Tem condições Joga Aqui na frente Bianca Brasil Sai da jogada Está abusando Um pouco Sai da Aniele Vai lá Na frente Ui 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 A Leidiane Pegou pesado Deve levar Cartão Amarelo Na sequência Suelen Cruzou Boa bola Jaísa Para fora Muito alto Vamos ver Agora o que Acontece Porque o Árbitro Robson Babinski Vai dar Levantou Atenção Passa por Todo mundo A Cris Domina Sai da Primeira Não Passa pela Verônica Escanteio Para a equipe Já vai lá A Jaísa Com bastante Pressa Tem muita Pressa A equipe Já estamos Com 30 minutos Jogados No Segundo tempo Jaísa Vai levantar Na área Vai lá Passa por Todo mundo Não Deu Desta vez Com a Suelen A bola Dividida Na verdade Era a Catiere Que estava lá É escanteio Para a equipe Do Foz Agora pelo lado Esquerdo De seu ataque Tentando Primeiro gol Pelo menos Para diminuir Um pouco Vai lá A Bruna Cruzamento Perfeito Verônica Tira de cabeça Vai sobrar Demora muito Está lá Jáísa Bate fraco Houve o corte Da Verônica Outra vez Vai lá Rafinha Está impedida Se for Para Camila Mas ela Nenhuma coisa Nem outra Ana Patrícia Sai jogando Com Aniele A Piper Aniele Com Bruna Periquito Que não Para de correr Joga no ataque Joga Com a Suelen Lá na esquerda Se mexe muito A Bruna Com esse calor Todo Aí foi Errado A Cris Sobrou Rafinha Não domina Aniele Bate errado Mas sobra Para Ilana Pará Pruna Periquito Joga na esquerda Consueli Vai lá De novo Sobra com a Jaísa Vai jogar Aqui na esquerda Bruna Bianca Brasil Perdão Bianca Jogou boa bola Com Chayane Mas quem chega primeiro É a cabeça diária A Jaísa Lateral para a equipe do Fosso Futebol Clube Jaísa Sai da primeira Perdeu Laísa Jogando muito Ótima bola Para Rafinha Para Bianca Brasil Na esquerda Vai cruzar Cruzou Ana Solta Suelen Corrige E sai jogando Levanta a cabeça Joga com o Jaísa Levanta a cabeça Jaísa Procura Tem pressa A equipe do Fosso Fernanda cortou Bruna Periquito Perdeu Camila vai puxar o contra-ataque A Rafinha está na esquerda Primeiro com Bianca Brasil Tem condições de jogo A Rafinha para Devia estar aqui atrás Ó lá Bianca Vai bater Bateu Ana defendeu E a Fernanda Errou Um gol Embaixo do gol Houve rebote Mas quando ouviu O chute Ela já estava lá Cartão amarelo Para a Fernanda Está expulsa Está expulsa a Fernanda Expulsa a Fernanda Porque reclamou Levou amarelo Bateu palminha E aí O árbitro Agiu corretamente É 34 minutos jogados Sai 2 a 0 Vai ter mais uma alteração Entrou Ela levou o cartão amarelo E aplaudiu Sai jogando A Ilana Pará Errado Rafinha Corta agora Aniele Coga na direita Com Jaíza Jaíza Saiu da primeira Levantou Cruzou Michele 2 a 0 Estamos chegando aí Passando dos 35 minutos Do segundo tempo Título praticamente garantido Pelo Foz Cataratas Ganhou o primeiro jogo Por 3 a 2 E vence por 2 a 0 Como temos saldo de gols A equipe do Foz Cataratas Tem que fazer em 10 Em 15 minutos No máximo 10 minutos 3 gols Para levar para os pênaltis O que até aqui Parece meio impossível Já que chutou Apenas 2 a 3 vezes Contra o gol da Michele Soberana no jogo A equipe Do Foz Cataratas Fez 1 a 0 No primeiro tempo Com Dulce De cabeça 35 minutos E com Camila Aos 25 minutos Do segundo tempo 2 a 0 Isso que a Bianca Brasil Perdeu um pênalti E a própria Camila Perdeu 3 grandes oportunidades Na cara da goleira Ana Patrícia Aliás Destaques também Ana Patrícia Que fez um ótimo Primeiro tempo Na primeira partida Decisiva E hoje fez também Uma boa apresentação A Michele Que vai cobrar O tiro de meta Até agora Não foi incomodada Aí Aí então Entrou a camisa 14 No Foz Cataratas A Branca No lugar Da Juliana Branca Com a camisa 14 Está em campo também Roberto vai trocando Vai tentando Mas assim não dá Com um toque desse Que a Morgana deu Jamais Vai chegar Ao gol Da Michele Então Isso está aí Está aí É lateral Para a equipe Do Foz Cataratas Está aí O Foz Cataratas Jogando com 10 minutos Está aí Boa bola Da Morgana Boa bola Passou pela primeira Pela segunda Mas aí A Chayane Limpou Tirou Da marcação Sofreu a falta A bola É do Foz Cataratas Que vence por 2 a 0 É isso? E entrou A Branca É isso? É também É o número 14 Demora-se Para cobrar Não tem pressa Nenhuma A Verônica Autorizado Vai repor Está aí Paga no meio A Laísa A camisa 14 Branca Tocou na bola Bruna Periquito De novo Para a Branca Joga lá na frente Consuele Boa bola na frente Com a Cris Está marcada E fica com A defesa Da equipe Do Foz Cataratas Aí ó É agora Houve o corte Sobrou Para a Catiel Bateu Alto Fora Com muita pressa A equipe Do Foz Futebol Clube Estamos chegando Ao final do campeonato Paranaense De futebol Feminino E você aqui Na televisão Canal 10 Acompanhando o tape Completo Da decisão Do Paranaense De futebol Feminino Entre as duas equipes De Foz do Iguaçu O Foz O Foz Cataratas Ganhou o primeiro turno O Foz Futebol Clube Ganhou o segundo Levantou o pé A Cris Houve a falta Sobre a Camila Que está jogando Atrás Agora Tiro de meta Para Cobrança de falta Para a Verônica A Verônica Vai entrar Está lá A Ilana Pará Cortou Jogou com Bruna Periquito Que continua correndo muito O tempo todo O jogo todo Pela direita Pela esquerda Abriu aqui Na direita Com a Jaísa Jaísa Sai bem Da Bianca Vai para dentro Sai da Chayane Joga lá embaixo Com a Pará Vai fugindo Sai da primeira Não Ouve o corte Vai ficar tranquila Com Ana Patrícia Joga lá na esquerda Com a Suelen A Suelen Toma a frente Vai levando Joga na frente Ouve o corte Está Camila Que joga lá atrás Recuado Suelen Sai bem da marcação Dribla Mas isso aí Não leva a nada Tem que jogar lá atrás Com a Pará Bruna Periquito Aniele abre aqui E vai receber Pediu Levou Vai cruzar Está descendo A equipe do Fosso Futebol Clube Levantamento na área Verônica Tranquilidade E aí A Branca Não Domina Sobrou Lá na esquerda Suelen O Fosso com A jogadora a mais Suelen De pé direito Fraco Fraco para Michele Fazer a defesa É Estamos chegando aí Praticamente A 40 minutos Do segundo tempo Vitória tranquila Do Fosso Cataratas Vai passar Olha só a Chayane Vai ganhar na velocidade Aniele ficou Vai bater Bateu Passa perto E sobe demais Chayane Por cima Mas ela fez certo Fez certo A jogadora Chayane Poderia acertar Quem não chuta de frente Não chuta nunca Então Nem sempre o passe É a melhor opção Tá aí Entrando A camisa 18 Carla E sai A Suelen Do lado de lá Carla Com 18 E A 16 Saiu Só tem uma Para entrar Que era a Caroline A Caroline Então entra no lugar Da Rafinha Com a camisa 17 É mais para dar Aquele gostinho De vai jogar Um pouco Porque não vai resolver Nada mais Está Definido Porto A Laís Chayane Bianca Brasil Chayane Bianca Ela de novo Lá no meio Laís Lá embaixo Completamente Livre A Leidiane Abriu na direita Com a Chayane Vamos ver Se recupera Domina Sai Ou viu o corte O viu o corte Da Ilana Vai descendo Vai a Ilana Vai jogar na área Tranquilidade Da Bianca Brasil E já Sem olhar Direito Se precipitou Jogou errado Já Isa Bruna Periquito É um dos grandes destaques do jogo Inclusive teve chuta mal Experimentou de longe A bola saiu à direita da Michele Que só acompanhou O bom é de ficar aqui no meio Porque eu escuto tudo o que eles estão trovando Falando do Baluta Inclusive Estamos aqui improvisados Na altura Do gramado No finalzinho Um dos destaques do jogo Recebe o prêmio Faz este golaço Diminuindo para 2 a 1 Bruna Periquito Veja de novo E aí vai para o abraço Só que não havia mais tempo para nada E o Foz Cataratas venceu por 2 a 1 E conquista o título do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino 2013 Depois a festa que foi dos dois lados Primeiro medalhas ao time vice-campeão O Foz Futebol Clube Bruna Periquito Um gol muito tarde Mas duas grandes apresentações na final É, infelizmente o nosso objetivo Que era o título A gente não conseguiu Mas estamos de parabéns Ninguém acreditava Que onde a gente ia chegar E chegamos Chegamos bem Mostramos que a gente Nossa equipe não é uma equipe qualquer Que podemos bater de igual para igual E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer os gols Eu consegui fazer o único gol da partida Quase acabando o jogo Mas... 47 47 Mas a equipe está de parabéns Lutamos até o final E saímos de cabeça erguida Vice-campeonato está de bom tamanho? Está ótimo Para um time que não teve investimento nenhum A não ser do próprio bolso do presidente nosso, né? E... Está acontecendo com esse cabelo Ah, está a esboação E... O pouco tempo de trabalho também Foi ótimo Agarra a vontade Agora, 2014 Qual é a expectativa? Fica aqui? Ah, gente... É... Eu pretendo ficar O grupo também Só que... Vamos esperar, né? Decidir as coisas aqui Para o ano que vem dar tudo certo Um dos destaques do campeonato A Catiele Seleção brasileira, inclusive Sub-17, né? E hoje não deu Faltou o quê? Faltou... Nosso time mais vontade É? Mas... Faltou mais preparo físico também Os dois, né? Faltou vontade e preparo físico Mas pelo projeto que está iniciando agora Foram duas boas apresentações no final, né? Oh, com certeza Agora... O... Campo nós começamos cinco meses atrás Chegaram uma final, né? Para qualquer um Nosso time foi muito guerreiro E... Vice-lugar está ótimo para a gente Para um time que começou cinco meses atrás Roberto Costa Recebendo aqui os cumprimentos do pessoal Foi... Foram dois bons jogos na final Era isso que vocês esperavam Nesse início de projeto, né? Sem dúvida Eu acho que Você enfrentar uma equipe Que disputa o campeonato brasileiro Copa do Brasil E Copa Libertadores E chegar numa final E você Perder um jogo de... Um jogo de 3 a 2 Onde você estava ganhando 2 a 0 E no outro De 2 a 1 Acho que não é demérito nenhum Eu, para mim Essas atletas são campeãs Pelo que elas demonstraram E pelo que elas jogaram Nesse campeonato Armando Foi uma boa campanha, né? Foi Foi uma boa campanha Ativemos os nossos objetivos Estamos muito felizes É um time de guerreira Tá? Mostramos Começamos do nada Com o Prata da Casa Conseguimos No primeiro jogo Goleado Viemos numa ascendente Chegamos a fazer uma final Com um time como a DI Que jogou vários campeonatos Entendeu? Tem um apoio fantástico Um trabalho muito antigo Um bom trabalho E conseguimos fazer uma final Igual a Suense E dois jogos apertados Igual para igual Estou muito feliz Quem sabe a gente consegue Uma vaga na Copa do Brasil Esse é o objetivo Dessas meninas guerreiras Nós provamos Que trabalhando com seriedade E competência E valorizando A gente chega longe Medalhas, abraços E muita alegria No time campeão Bastante Bastante nervoso Emotivo A gente está E comemorado Jairza Um campeonato difícil Dois jogos difíceis No final Ela está desamarrando o tênis Está cansada Está de parabéns O time Era isso que esperava Era o esperado Porém Não foi nada Fácil A gente conseguiu Construir um placar No primeiro jogo Para que a gente pudesse Não ter mais tranquilidade Mas que a gente pudesse Ter uma estrutura Para esse segundo E as coisas foram acontecendo Hoje a gente É campeão paranaense Chegando ali Enquanto ele tira a foto E nós continuamos O papo aqui Está aqui a Dulce Dulce Um bom resultado Um bom Meu Deus Consegui o título É o sonho De toda jogadora É o título Do paranaense E agora conseguimos A baga Isso é importante Camila Um belo gol E o título chegou Era isso Isso com certeza Belíssimo gol Deu para ajudar A minha equipe E estamos aí Campeãs Parabéns E aqui a Verônica Você é paraguaia? Sou em paraguaia É paraguaia Mora onde? Assunção Assunção Mas está aqui No projeto Do pós-capará Passa o ano E assegurando O próximo ano também Com certeza Parabéns pela apresentação Obrigada Obrigada E está aqui A goleira campeã Michele Agora é só alegria Só alegria Agora é férias Trabalhamos o ano inteiro Para estar aqui Conquistando esse paranaense Sofrido já Querendo férias Mas estamos aí Lutamos para que Isso acontecesse Trabalhamos E somos campeãs Quer dizer Tetracampeãs Ano que vem Estou aqui de novo Se Deus quiser E aqui o técnico campeão Gesildo Amaceno Mais uma batalha vencida Com certeza Vocês puderam observar aí Todas as dificuldades Que nós tivemos Um número Pequeno de atletas Mas essas meninas São fera Essas meninas Quando a gente traz A gente escolhe Não é só questão Da qualidade técnica A gente olha muito Pela pessoa também Agora muita gente Foi embora 2014 Qual é a expectativa? Não As que ficaram Vão permanecer As que optaram Por ir embora E deixaram a gente Na mão Com certeza Não voltam Faltou profissionalismo Delas Por mais que o contrato Tenha vencido O vínculo com a federação Era até o dia 31 Nós mostramos isso Tentamos Falar com elas Tentamos Todas as maneiras Que a gente tinha necessidade Inclusive Até a questão De remarcação De passagem A gente arcava Com tudo E elas optaram Por ir embora Então Nós estamos satisfeitos Com o que temos aqui Com o que ficou Demonstrou que tem qualidade É quatro vezes campeã Do Paraná Tudo terminou Com a entrega do troféu A capitã Verônica Uma paraguaia Que ajudou muito Nessa conquista Campeã Verônica Quarta jogueira Fazendo a festa O time do Fosse Caparatas Pelo quarto ano consecutivo Peta campeão Peta campeão Peta campeão Peta campeão Peta campeão